Olá, eu sou o Bruno Sartori, coordenador de treinamento na divisão de agricultura da Trimbo e hoje vamos falar sobre uma pergunta bastante recorrente. Por onde eu inicio em agricultura de precisão? Na verdade, para responder essa pergunta, primeiro precisamos fazer outra. Qual a sua prioridade? Pois a agricultura de precisão é um conjunto de práticas e ferramentas para facilitar e trazer mais precisão nas atividades que já tem que ser feitas na propriedade. Por isso, se para você um alinhamento perfeito é o mais importante, um sistema de barra de luz ou piloto automático deve ser o seu primeiro passo. Já se para você eliminar falhas de plantio ou de pulverização, evitar remontes é o mais importante, um sistema de corte de sessão, tanto no pulverizador quanto na plantadeira, deve ser seu primeiro passo. Pois sim, mesmo sem um piloto automático, é possível ter um corte de sessão na plantadeira. Por isso, tudo vai depender da sua prioridade e do que trará mais resultado e em menor espaço de tempo para a sua realidade. Quer saber mais sobre essas e outras tecnologias ligadas à agricultura de precisão? continuem seguindo a Trimbo nas nossas redes sociais. Muito obrigado!